Como que funciona a aposentadoria do açougueiro ou daqueles profissionais, trabalhadores que estão expostos ao agente nocivo frio? Hoje eu vou te explicar tudo sobre esse assunto, como que o NSS pensa, como que a justiça pensa em relação ao agente nocivo frio. Vou trazer também dicas sobre o PPP, os cuidados que você precisa ter em relação ao seu PPP. E vou te deixar atualizado sobre quais são as regras vigentes em relação à aposentadoria para estes profissionais que têm exposição ao agente nocivo frio. Quais são as possibilidades? Então eu vou falar tanto da aposentadoria especial quanto da aposentadoria por tempo de contribuição. Tem bastante regras, mas eu vou te explicar de uma maneira super simples. Bom, então vamos lá, para a gente iniciar, vamos entender como que o NSS pensa em relação à aposentadoria especial. Até quando ele reconhece, depois por que ele não reconhece, tá? Bom, aqui eu estou no manual de aposentadoria especial. Deixa eu até mostrar aqui a capinha. do próprio INSS, tá? E eu vou mostrar aqui então para vocês como que o NSS pensa. Bom, aqui tem a definição de ambiente frio. São aqueles com temperaturas baixas que possam afetar a saúde, o conforto e a eficiência do trabalhador. Tá aqui o normativo, o anexo 9 da NR15, tudo bem? E aqui o que o NSS reconhece, né? Inferior a 12 graus Celsius é reconhecido como tempo especial. Então se você entra em câmaras frias, né? De refrigeramento, com temperaturas abaixo de 12 graus Celsius, esse período pode ser reconhecido como tempo especial para fins da sua aposentadoria. seja para aposentadoria especial ou para conversão de tempo especial em tempo comum para aumentar o seu tempo de contribuição, tá? Então se entra em câmaras frias aí com temperatura inferior a 12 graus Celsius, é possível que esse tempo seja especial, tá? Esse tempo insalubre, né? Como as pessoas costumam conhecer. Mas tem um porém. Deixa eu colocar aqui na tela para você. O NSS, presta bastante atenção. O NSS só reconhece o agente nocivo frio até 5 de março de 1997. Após esse período, o NSS não reconhece na via administrativa, somente na via judicial. Então é necessário entrar com o processo judicial para se reconhecer aí posterior a esse período, né? Posterior a março de 97. O NSS tem esse entendimento porque na sua visão, como não consta mais no decreto 2.172 de 97, o agente nocivo frio, ele não poderia enquadrar. A justiça tem outro entendimento, né? Inclusive mais abrangente de que a ausência ali nos decretos regulamentares dessa questão não impede o reconhecimento de tempo especial, né? A legislação não tem condições de prever todas as possibilidades, né? das naturezas e atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. Então, se ficar comprovado a exposição ao agente nocivo e que essa exposição tem prejuízo na saúde do trabalhador, é possível sim o reconhecimento, tá bom? Mas o NSS só reconhece até 5 de março de 97. Posterior a isso, somente na via judicial. Bom, essa é a visão do NSS, deixa eu mostrar aqui pra vocês o posicionamento da justiça, tá? Inclusive com o caso real, com uma jurisprudência recente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem, tá? Aqui eu tô numa corda, numa decisão de segunda instância da justiça federal e que foi reconhecido o agente nocivo frio e especificamente da questão do açougueiro. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha só o que disse o desembargador, abre aspas. Por outro lado, no que tange ao período de 2011 a 2019, em que laborou como açougueiro, deixa eu colocar aqui, que laborou como açougueiro, o perfil profissiográfico, então PPP, indica a presença de baixas temperaturas no local de trabalho, de 0 a 5 graus Celsius, de modo habitual e permanente, o que permite o enquadramento da atividade com base no item 2.0.4 do decreto 2172 de 97, aqui usando como analogia a questão do calor, né? Esse item aqui. Mas o desembargador reconheceu, então, a exposição ao frio de 2011 a 2019. Então, percebe? O NSS não reconhece, mas na via judicial, o agente nocivo frio pode ser reconhecido mesmo após 97, tudo bem? Aí aqui segue, né? Somados período especial hora reconhecido aos períodos incontroversos reconhecidos pelo NSS, contava a parte autora, na data da edição da emenda 103 de 2019, da reforma da Previdência, com 36 anos, 7 meses e 1 dia de contribuição, suficientes à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. Tá? Então, só trazendo aqui um exemplo de jurisprudência atual, deste caso aqui, mas só para demonstrar que a justiça reconhece, tá? O NSS só até 97, justiça reconhece desde que seja comprovado. E qual que é o documento que você precisa para comprovar o tempo especial e os cuidados que você precisa ter? O documento é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, tá? Esse é o principal documento. Eu vou trazer aqui para você um exemplo, que inclusive é desse mesmo caso aqui, tá? Desse acordo, eu vou trazer o PPP deste caso, que foi aceito pela justiça, tá? Só vou aqui ocultar alguns dados que são sensíveis, tá? Para uma questão de privacidade, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Olha só que interessante, a parte super importante do PPP. Bom, antes de eu mostrar o PPP, deixa eu fazer o seguinte, olha, tem uma playlist, uma lista de vídeos aqui do canal que a gente fala somente sobre PPP, tá vendo? Esse último vídeo aqui, PPP, NSS e aposentadoria, veja as dicas antes de apresentar o PPP no NSS, é super importante. A gente traz aqui cinco dicas que você precisa ali, né? Cinco dicas para você antes de apresentar o seu PPP no NSS, para que você fique atento ali, para não apresentar um PPP cheio de erros e o NSS se negar, tá? Então é importante que depois você assista esse vídeo aqui, está numa playlist, uma lista de vídeo aqui do canal, você pode entrar lá e assistir depois essas dicas aí sobre o PPP, tudo bem? Mas deixa eu voltar lá então. Aqui, a gente fala muito isso naquele outro vídeo, sobre a questão da descrição das atividades, sobre a importância de ter ali a descrição completa, abrangente, fiel àquilo que realmente o trabalhador executava dentro da empresa. Não pode ser ali uma descrição genérica que não fala nada. Mas o mais importante aqui, para os profissionais expostos ao frio, é a questão de constar a entrada e saída constante de câmaras frias, tá? Então, por exemplo, aqui nesse PPP, tá vendo? Aqui, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil aqui. Executa serviços entrando e saindo de câmara fria, de resfriamento, para armazenagem, arrumação e retirada de produtos. Então, isso é importante que conste aí entradas e saídas constantes das câmaras frias de resfriamento, tá? Isso é super importante que conste ali na descrição da sua atividade, campo 14.2 do PPP. Agora, a parte que é o coração aqui do PPP, é o campo 15, né? A seção aqui dos registros ambientais. Aqui, é importante que conste a informação, né? De quantos graus Celsius tinha a câmara fria, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, exposição... Deixa eu diminuir um pouco aqui. Exposição ao agente nocivo frio, tá? Câmara fria de resfriamento de 0 a 5 graus Celsius. Então, é importante que conste aqui a aferição, né? A quantidade aqui da temperatura dessas câmeras... Da câmara fria aí de resfriamento, tá bom? E aí, é importante também que conste lá no final de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, tudo bem? Nos outros vídeos, eu trago ali uma série de dicas que você deve observar em relação ao PPP, né? A questão de código GFIP, mas só pontuando aqui pra vocês. Bom, então vocês já viram isso, essa questão do PPP. Lembrando que também tem a exposição biológica, né? Do pessoal aí do açougueiros, porque mexe com carne, vísceras de animais, né? Então, tem ali micro-organismo, bactérias, também que pode ser enquadrado, tudo bem? Bom, trouxe as dicas aqui pra vocês sobre a questão do PPP, sobre a questão da justiça, visão do INSS. Agora, vamos falar sobre as regras, né? Quais regras estão vigentes aí em relação à aposentadoria destes profissionais que têm exposição ao agente nocivo frio. Bom, você consegue ver aí na tela? Aqui eu tô falando da aposentadoria especial, tá? Vou falar tanto da aposentadoria especial, e aí você já vai entender pra aqueles profissionais que conseguiram atingir os requisitos, tanto antes da reforma e também as regras posteriores, né? A reforma, eu vou trazer as duas regras aqui da aposentadoria especial, as três regras possíveis que você pode atingir, e vou trazer também as regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você não atingir os requisitos da aposentadoria especial, quais são as regras que podem ser aplicadas no seu caso, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui a minha câmera pra ficar mais fácil de vocês verem aí. Tirei, então, a câmera. Vamos lá. Nós temos, então, no card verde, deixa eu colocar aqui uma setinha, esse card aqui, as regras que estavam vigentes até a edição da emenda constitucional número 103 de 2019. Denis, essa regra ainda pode ser utilizada? Sim, pode. Desde que você tenha preenchido os requisitos, todos os requisitos, até 12 do 11 de 2019, ainda que você faça o requerimento esse ano. Por exemplo, se você fizer hoje o requerimento, mas se lá naquela data, em 12 do 11 de 2019, você tinha os requisitos, você vai ser aplicado, né, com base no direito adquirido, as regras anteriores à reforma. Quais são os requisitos? De maneira muito rápida aqui pra gente avançar. Bom, primeiro requisito, 25 anos de tempo especial. Lembrando que não precisa ser na mesma área. Então, se você trabalhou, por exemplo, com exposição ao frio, ficou 15 anos, por exemplo, num açougue, mas você tem também o tempo de uma indústria com exposição a ruído. Desde que você comprove 25 anos especial, você consegue até 12 do 11 de 2019. Super importante, não tem idade mínima, tá? Pouco importa a sua idade. 52, 60, 57, 55. Não tem exigência de idade mínima nessa regra aqui do card verde, tá? Essa regra aqui que você pode, então, se você atingir 25 anos de tempo especial. A principal vantagem dessa regra, ela não tinha a incidência, não tem, né, a incidência do fator previdenciário e não tem também idade mínima, tudo bem? Essas eram as principais vantagens da aposentadoria especial e a fórmula de cálculo era mais vantajosa, tá? Mas, ok, você não atingiu os 25 anos até 12 do 11 de 2019. Quais regras serão aplicáveis na questão da aposentadoria especial? Nós temos, então, essa daqui do card amarelo, né? Uma regra de transição. Quais são os requisitos? Você precisa ter, no mínimo, 25 anos de tempo especial e somar 86 pontos. Como se computa os pontos? Soma da idade com o tempo de contribuição. Então, você precisa ter, no mínimo, 25 anos e para atingir os pontos, você pode usar tempo comum. Então, por exemplo, você tem 25 anos especial mais uns 3, 4, enfim, 5, 8 de tempo comum, soma a sua idade e se bater 86 pontos, você tem direito à aposentadoria especial pela regra de transição da reforma da Previdência, tudo bem? O salário de benefício, o cálculo é desvantajoso, né? Pós-reforma da Previdência, 60% do salário de benefício mais 2 pontos percentuais acima de 20 anos de tempo de contribuição no caso dos homens e mais 2 pontos percentuais acima de 15 anos no caso das mulheres, tá? Então, esta regra aqui é bastante utilizada, é uma regra de transição da aposentadoria especial. Então, você pode ter a regra com direito adquirido, essa do card verde ou essa daqui do card amarelo, a regra de pontos, tudo bem? Esta é a nova regra, essa do card vermelho, é a nova regra da aposentadoria especial. Se aplica para quem? Para todos os trabalhadores que se vincularam ao INSS, passaram a trabalhar posterior à reforma da Previdência, tá? Então, ainda, essa regra quase não é aplicável, porque não se passaram 25 anos, né? De tempo especial. Não passaram 25 anos da reforma da Previdência. Mas aqui são os novos trabalhadores que estão ingressando no mercado de trabalho, tá? Então, vai exigir no mínimo 60 anos e tem muita gente que confunde, porque pensa, ah, agora mudou e agora tem essa exigência de idade mínima de 60 anos e fica aguardando. Não é bem assim. Essa regra é a regra para aqueles que se filiaram após 12 de 11 de 2019, tá? Para você que já era filiado antes, você tem a regra, então, do card verde, né? Que é as regras anteriores à reforma, ou a regra por pontos, aqui falando da aposentadoria especial, tá? Gente, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Não atingir os requisitos da aposentadoria especial. Não tem os 25 anos. Quais são as regras que eu posso, né? Quais são as regras que se aplica de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, essa tabela, vou tirar minha câmera aqui novamente e mostrar para vocês. Nós temos, antes da reforma, também uma regra. Essa do card azul aqui, essa daqui, que é anterior à reforma, e nós temos as regras de transições da aposentadoria por tempo de contribuição. Eu não vou falar agora aqui sobre cada uma, a regra específica. Depois a gente vai ter um outro vídeo, a gente vai criar, inclusive, uma playlist para explicar detalhadamente cada uma dessas regras, tá? A regra de transição por pontos, a regra de transição tempo de contribuição mais idade mínima, a regra de transição tempo de contribuição pedágio de 50%, e a regra de transição tempo de contribuição mais pedágio de 100%. Pode ser que, de repente, quando você esteja assistindo esse vídeo, já esteja todos esses vídeos gravados. Então, vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela essa playlist sobre cada uma dessas regras de transição. Mas, nesse vídeo aqui, só para te explicar, se você não atingiu as regras da aposentadoria especial, os 25 anos, você tem diversas outras regras que não exigem, né, que você atinja os 65 anos, porque tem muita gente, no caso dos homens, pensando, ah, agora só vou me aposentar com 65 anos, porque mudou as regras, não é bem assim. Tem diversas regras que você pode se aposentar antes dos 65, tá? Com 62, enfim, inclusive, com uma idade bem reduzida, você tem algumas possibilidades. Importante, claro, sempre digo isso, que você procure um profissional, especialista na área, para que faça o planejamento previdenciário, tá? Para que você não perca tempo e dinheiro, tá? Porque, por exemplo, se você já atinge determinada regra e não solicita o benefício, você está perdendo dinheiro, tá? Principalmente dessas regras aqui, que não exige que você saia da sua atividade, né? Você pode continuar trabalhando, mesmo que você tenha aí 59, 57, 58, você pode continuar trabalhando e, de repente, já receber a aposentadoria. Então, se você não faz a requisição, você está perdendo dinheiro. Tudo bem? Gente, é isso. Deixa eu só colocar aqui para vocês na tela esses trabalhadores, né? Não só aqui de açougue, mas também de indústrias, né? Indústrias que trabalham com carne, aí tem exposição a câmeras de resfriamento, exposição a ambientes frio, também se aplica, tá? Esses profissionais também aqui, daqueles caminhões, aqueles caminhões que transportam carne para os açougues, né? Também estão expostos ao frio e demais profissionais aí que trabalham em outras áreas, mas que também têm exposição ao frio. Tudo bem? Bom, espero que o vídeo tenha sido útil, espero que tenha elucidado aí algumas questões em relação ao posicionamento do NSS, em relação ao posicionamento da justiça, questão do PPP, enfim, espero que tenha te ajudado. Muitíssimo obrigado. Se você assistiu o vídeo até aqui, se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever para ficar sempre por dentro recebendo aí os nossos vídeos, tá bom? Fortíssimo abraço e até o próximo vídeo.